Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro dia da Red Week 2.0. Meu nome é Vanessa, sou estudante de Engenharia da Computação e da Universidade Beiga de Almeida, integrante da Red Boni. Estamos aqui com a Priscila também. Oi, gente. Meu nome é Fernanda, sou estudante de Ciência da Computação aqui da Veiga. Faço parte também da equipe Red Boni e hoje a gente vai falar mais ou menos como é que vai ser o evento e tudo mais. Estamos aqui no chat, tá? Qualquer pergunta, dúvida, manda lá. A palestrante vai gostar. Quem ainda não se inscreveu, dá tempo ainda, viu? Nós estaremos disponibilizando o link na inscrição dos comentários. Fernanda? Oi, oi. Ó, no final, na metade da palestra, para o final, vai ser liberado o formulário para vocês poderem se inscrever lá e de presença. Mas só vai rolar se você tivesse escrito no Simpla. Então, vocês podem ir lá aqui na descrição do vídeo. Tem lá, é só entrar, fazer a nossa inscrição e voltar para cá, que no final vai ter a liberação. Ele vai ficar liberado até o final da palestra, tá? Exatamente. E daqui a mais ou menos uns 30 dias, será enviado um e-mail de certificado da palestra. Hoje de manhã nós tivemos uma live muito interessante com o Marcos Piola e agora iremos acompanhar a palestra do Sérgio Pereira sobre integração do ambiente virtual à internet das coisas usando o microcontrolador PIC e Unity 3D. Então, vamos chamar aqui o Sérgio. Oi, Sérgio. Tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom, Vanessa? Tudo bom. Boa noite a todos. Bom, nós temos bastante trabalho essa noite para conversar sobre vários assuntos aqui. E é isso que nós vamos fazer, começar a desvendar um pouco o que é esse mundo dos mil controladores, o que é esse mundo da conexão da internet das coisas, falar um pouquinho sobre rede. Então, dar um apanhado um pouco sobre tudo para quem está querendo entrar, para quem está querendo conhecer um pouco como é que é esse sistema, como é que são essas integrações, como é que isso pode acontecer. E, na verdade, essa palestra vai estar trazendo uma proposta para a gente, uma proposta de trabalho para a gente poder usar isso de forma prática. Isso aí. E fala um pouquinho mais sobre você, Sérgio. Oi? Só para lembrar, pessoal, no final da palestra do Sérgio aqui, a gente vai fazer perguntas. Então, conforme for a palestra, vai mandando perguntas, tá bom? Que a gente vai selecionar os melhores para poder perguntar e tirar as dúvidas. E no final da palestra, faltando, quase acabando a palestra, nós estaremos liberando o formulário. Então, prestem atenção nos comentários, façam bastante perguntas e vamos dar início à palestra. Bom, vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui a apresentação. Tá ok, Vanessa? Tá ok. Então, nós vamos falar sobre a integração de IoT e internet das coisas para se conectar ao VR, né? A realidade virtual. Então, com isso, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Sérgio, eu sou formando em Ciência da Computação pela Uva. Estou trabalhando num projeto, junto com a professora Ana Maria, para a gente trabalhar um projeto que vai trazer para vocês um pouco do que a gente está fazendo. Então, o que a gente está fazendo ali? Estão dando continuidade nos projetos anteriores. Me desculpa, deixa eu tomar um pouquinho, estava aqui primeiro. Oi, Sérgio. O áudio está um pouco, está chiando um pouco. Se quiser dar uma ajeitada. Melhorou? Alô? Acho que foi, acho que melhorou. Bom, então, durante os estudos na Uva, eu pude participar de alguns seminários da PMIC, apresentando projetos sobre realidade virtual de dados de radiação nuclear em ambientes virtuais. Desenvolvendo também projetos de realidade virtual junto com a Aires e para a Vale, apresentando justamente sobre a conexão em redes com óculos virtuais dentro de um ambiente em que as pessoas poderiam simular a presença num terreno onde elas não estavam. E, dessa forma, também desenvolveram com microcontroladores para a indústria gráfica alguns projetos que trouxeram uma certa experiência. Então, dentro da Uva, a gente teve a oportunidade de desenvolver, de fazer contato com empresas, com pessoas. E assim, eu ia afinsoar. Desculpa, eu interromper. É que ainda está, parece que está aguentando, que o pessoal não está conseguindo ouvir muito bem. Ah, entendi. Um momento, vou resolver isso aqui. Só um minuto, galera, que já vai voltar, tá? Alô? Pronto, Vanessa? Ficou ótimo. Oi, Fernanda, está ótimo? Está ótimo, melhorou. Então, ótimo. Que bom. Podemos começar daqui ou recomeçar? Pode continuar. Não tem problema, não. Bom, então, onde é que nós estamos para a gente começar a entrar nessa tecnologia? Nós, ao longo do tempo, nós trabalhamos durante muito a evolução da tecnologia. Há muito tempo, a gente já tem a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial. E essas revoluções, elas vêm se dando e trazendo para a sociedade uma série de transformações. O que acontece? As pessoas, elas se dão conta que uma transformação vai acabar acarretando para elas uma série de transtornos na sua vida, no seu cotidiano, na sua forma de agir, de como a vida funcionava. E, nesse momento, em 2020, 2021, nós já estamos ainda, já passamos praticamente 10 anos, estamos completando 10 anos a quarta revolução industrial. Essa quarta revolução, ela, em outros países, ela provocou uma grande mudança que veio fazer com que a fábrica, as indústrias, elas tivessem um nível de automação bastante elevado. Aqui no Brasil, nós ainda estamos ainda passando por esse processo e, certamente, esse processo ainda vai se dar ainda de forma muito ímpita, coisa que ainda não ocorreu. Mas nós já percebemos que, na sociedade, está havendo transformações e essas transformações já estão provocando com que as pessoas já comecem a se adaptar, a mudar a sua forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo, ela acaba trazendo o surgimento de novos negócios, de novas atitudes, que antes não eram necessárias. Porque as pessoas já estavam acostumadas, naquela forma, com as tecnologias anteriores, com a evolução que estava se dando. Com a disruptura que aconteceu, muitos negócios acabam não sendo mais necessários, deixando de existir. E as formas que os negócios se dão hoje, ele tomou um ritmo muito diferente. Por quê? Porque as tecnologias têm influenciado tanto o chão de fábrica, de forma horizontal, levando com que um processo, de uma área para outra, as informações e todos os requisitos necessários para que a produção dê continuidade. Então, essa produção, ela consegue, desde a hora do almoxarifado, da entrada do material, trabalhar esse produto até a sua saída do produto pronto. Então, a informação também para o cliente, para o comprador, para os stakeholders, elas são passadas praticamente em tempo real. E esse acompanhamento tem sido um diferencial muito grande na alta, na produção em massa, na produção diversificada, na produção customizada que as pessoas têm tido ultimamente. No qual a própria máquina, ela, diante do pedido, ela consegue se autoconfigurar naquele instante da produção. Não só isso, diante da inteligência artificial e dos processos que nós temos tido de comunicação, de IoT e tudo mais, as próprias máquinas já fazem o pedido ao fornecedor para a entrega dos insumos necessários para a sua produção. Então, esses modelos que nós vimos na Alemanha, nós vimos na Europa, nós vimos em outros lugares, aqui nós vimos através da Amazon e através de muitos outros galpões que estão sendo construídos no país de ponta a ponta. Nós temos várias empresas de grande porte entrando e trazendo uma realidade que tem causado impacto, aonde ela tem se instalado, no mercado como um todo. Dessa maneira, as coisas estão sendo reinventadas. E nesse processo de reinvenção, nós precisamos aprender a nos desconstruir. Desconstruir muitos conceitos, desconstruir muitas formas de fazer. Há exemplo da padaria, que desde 1800, há muito tempo, ela funciona e ela se reinventa, ela se readapta às necessidades dos consumidores. Esse olhar atento ao consumidor é fundamental. Tanto que as empresas hoje, elas não deixam de dar atenção à experiência do usuário. E o X tem crescido, desapontado, de uma forma vertiginosa. Você não pode mais produzir um produto sem levar isso em consideração. Não somente isso, também a interface do usuário tem sido motivo de cuidado constante dos negócios. Além disso, as experiências do usuário, do cliente, com a empresa, o CX, é outra forma também que a empresa tem monitorado com cuidado o cada ponto de contato em que esse cliente tem com o negócio. Então, dessa forma, tem sido gerado novas oportunidades também. Diante de todos esses obstáculos, também existem novas tecnologias necessárias, novos serviços necessários, novas formas de fazer. E muitas das vezes, aquele negócio que você não via mais solução, você desconstruindo ele, desfazendo ele em parte, você consegue muitas das vezes montá-lo de uma forma diferente. Hoje, nós temos os bancos já se montando na forma digital. através do PIX, nós temos uma forma de transferência de capital de uma forma que vai estar ligando, integrando todo o país, daqui a pouco todo o nosso continente e outros mercados de outros países. Isso já é uma realidade. E outra coisa, nesse momento dessas transformações, nós tivemos vários momentos ao longo da história. E, nesse momento, nós temos visto com que as pessoas, elas têm sido o centro do protagonismo dessas transformações. Bom, vamos falar um pouco sobre o insight do designer, o que a gente pretende fazer daqui para frente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que um projeto, ele já ganha vida quando recebe uma razão para existir. antes de se concretizar. Se a gente tem um propósito, se a gente tem uma visão de futuro, se a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe colocar as coisas no seu ponto, de forma com que a gente possa construir um processo nessa construção, com certeza, esse projeto tem vida. Ele está fadado a ter um bom resultado. Agora, quando não se tem com nitidez onde nós queremos chegar, certamente será muito difícil levar o projeto à frente ou chegar lá, ainda mais com os momentos que nós estamos vivendo de alta competitividade. Bom, o que eu gostaria de fazer aqui? De trazer uma proposta. A proposta de disponibilizar um projeto público que sirva de framework, onde se possa integrar a realidade virtual com a IoT e outras tecnologias em colaboração com pesquisadores do campo de estudo da cognição humana e dos transtornos do espectro autista, que é o que significa TIE. TIE é uma sigla que é dada para agregar vários tipos de transtorno do espectro autista. Nós temos aí uma variedade que não só é as pessoas que são introvertidas, mas também são pessoas que são dotadas de alta capacidade de inteligência. Tem pessoas que têm realmente dificuldade de se comunicar com outras pessoas. Tem uma variedade bem grande que precisa ser levada em consideração. E um problema desse é que você tem poucas pessoas agindo, tem poucos produtos no mercado, tem uma vasta necessidade de coisas para que haja melhor integração, para que produza melhores terapias. E isso é uma porta aberta para a gente. Por quê? Porque as leis atuais, as novas leis, elas vêm dando condições para que haja investimento nessa área, para que comece a se oferecer à sociedade novas formas e novas maneiras. E a gente vê que, através dessas novas tecnologias emergentes, precisamos também dar a essas pessoas a oportunidade de se integrar melhor. E o que podemos fazer? Bom, essa é uma resposta que cada um de nós podemos dar em relação a essa questão na sociedade no qual nós vivemos. Bom, seguindo, integrar a IoT com a R&V, ela é de forma adaptável às mudanças. Por que adaptável às mudanças? Porque, justamente, pelo aspecto autista ser amplo, as dificuldades de a gente conseguir construir um produto que possa atender um vasto número de pessoas é muito grande. E a proposta que nós temos dessas tecnologias novas são justamente de você criar adaptações, melhorias na produção desses sistemas. E essa ideia visa melhorar as condições das pessoas autistas no mais diversos aspectos de interação com outras pessoas. Então, como a tecnologia pode fazer isso? É possível que a tecnologia permita que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida? Bom, esse é um trabalho que a tecnologia pode ajudar, pode intervir. E de forma a prover meios, através da tecnologia, para novos produtos de integralização entre essas pessoas. Bom, outra coisa interessante que nós podemos ver é que, integrando o ambiente da realidade virtual com a realidade com a IoT, e com a realidade propriamente do mundo real, do nosso ambiente, é interessante. Por quê? Porque, muitas das vezes, as pessoas não conseguem simplesmente falar com outra pessoa ou falar com um terapeuta. E, às vezes, através de uma realidade virtual, ele pode ser melhor assistido, ele pode ser melhor observado. E essas tecnologias, a gente tem aqui uma hipótese interessante que precisamos avaliar. Se essa necessidade realmente existe, se ela pode prover meios que ajudem a melhorar a vida dos autistas em atendimento à legislação vigente, essa é uma hipótese. Será que existe essa necessidade? E, pelo que nós temos visto, a necessidade, ela parece que se cresce a cada dia. Por outro lado, nós temos a tecnologia, que pode ajudar a reduzir os impactos sociais de modo que, através da integração da realidade virtual com a IoT, possam colaborar com o autista para desfrutar melhor a sua vida. Esse é o propósito que a gente pensa em fazer um projeto. Por quê? Porque nós percebemos aqui, através dos tempos, através das pesquisas americanas, que é onde tem, onde é possível observar, no meio da população, o crescimento desse número. No Brasil, nós não temos dados estatísticos pelo IBGE ou, de alguma forma, que possa nos trazer algum número para a gente poder se avalizar. Nos Estados Unidos, há uma proporção de crescimento, como nós podemos observar, desde 2004, onde havia um em cada 166 pessoas com autismo. Hoje, nós estamos, no ano passado, por exemplo, nós estávamos com um para 54. Esse número tem crescido de forma bem acelerada, de acordo com ao crescimento populacional, acompanhando o ritmo, segundo a ONU, de 1%. O que daria, nos Estados Unidos, em torno de 3 milhões de pessoas com essa síndrome. E no Brasil, em torno de 2,3, 2,2 milhões de pessoas. Então, é um número bem considerado que precisa de uma certa atenção. Bom, agora nós podemos pensar nas tecnologias e conceitos que é, propriamente, para se trabalhar esse projeto, para se trabalhar, para se levantar alguma maneira de entrar nesse aspecto, nessa situação. E, com isso, nós podemos entender aqui que o microcontrolador PIC, as redes de computadores ou networks, a IoT, que é a internet das coisas, e a realidade virtual, elas sendo integradas, nós vimos que pode ser uma coisa interessante, pode ser um mercado, ainda, que permita uma exploração. Não no sentido de você produzir recursos propriamente para você, mas para você produzir qualidade de vida para as pessoas. Bom, vamos falar um pouco sobre o microcontrolador. O microcontrolador, como pode ser visto aqui, ele, dentro de um circuito, ele vai fazer com que o controle de todo o sistema, tá? e esse controle, ele é feito através de um chip. O chip, ele tem características físicas, como se pode observar aqui na figura do, aberta, mostrando esse semicondutor por dentro, e nós podemos ver ali que os contatos físicos deles são bastante sensíveis e delicados. Na foto do lado, nós temos do lado, mostrando como seria esses componentes, em tamanho micro, nós temos aí em torno de 25 nanometros a distância de cada componente, de cada espaçamento entre eles. E isso mostra que a tecnologia tem avançado muito na produção desses componentes. E isso também requer uma série de cuidados, por quê? O ambiente real, ele é carregado de condições que muitas das vezes nós pensamos que botando o microcontrolador no ambiente, ou automatizando alguma coisa, aquilo ali vai funcionar tranquilamente, sem levar em consideração as condições de estática, as condições de descargas elétricas, as condições muitas das vezes de ruído, e isso precisa ser feito durante o projeto. Aqui nós estamos avançando um pouco com o conceito já dos desenhos e vendo a organização da pastilha internamente. Aqui nós temos o modelo da arquitetura Harvard. A arquitetura Harvard ela se caracteriza porque ela tem dois barramentos, o que diferencia da Van Liemann. Porque a Van Liemann ela tem um propósito bem abrangente, bem diversificado de programas. E a arquitetura de um microcontrolador ela visa com que o projeto seja feito de forma específica, sem alteração de programa, no qual é gravado ali um firmware. O firmware ele é diferente do software no conceito pelo seguinte, você não fica mudando de software dentro de um microcontrolador, mudando o firmware. Então ele basicamente um projeto ele nasce por uma coisa e ele permanece naquela situação. Dificilmente você vai alterar isso, a não ser para fazer melhorias. No caso, para estudo nós temos uma variedade bem grande porque nós temos aí o Arduino que permite você fazer várias gravações para fazer vários projetos e ele tem a ideia de shield de escudos que conectam um sobre o outro de forma com que você possa diversificar os seus projetos sem ficar parado com aquele projeto. Agora, pegar uma placa do Arduino para deixar ele num projeto ele já começa a se tornar um pouco mais custoso, um pouco mais oneroso para esse tipo de atividade. E outra que você também não levou em considerações tudo o que você precisa levar. Por isso que o microcontrolador PIC tem sido ainda interessante. Ele não é interessante para você estudar no sentido de explorar outras tecnologias. Ele é interessante para você estudar a arquitetura do PIC para quando necessário utilizá-lo. E nesse processo que nós temos aqui de separar o uso da aplicação do microcontrolador PIC em relação ao Arduino ele se faz necessário porque não é uma simples decisão de decidir um pelo outro. Um se aplica muito à questão de estudo. O outro tem uma aplicação para você produzir uma certa quantidade no mercado. Você ser capaz de colocar uma certa quantidade de produtos que você constrói, que você consegue montar. Inclusive com o movimento maker que tem sido chamado esse movimento das pessoas estarem customizando as coisas, estarem produzindo novos artefatos que vão atender as pessoas. Aqui nós temos as portas que é o que faz parte ali daquela arquitetura. Na arquitetura nós temos uns barramentos de dados separados de barramentos de instrução. E esse barramento de dados ele vai fazer com que justamente a comunicação entre o mundo externo e a parte interna do microcontrolador. Esse controlador ele tem aqui um registrador chamado porte B. O porte B como nós podemos ver ele se encarrega com oito bits de se comunicar com oito pinos de saída. Sendo que esses pinos eles estão entrelaçados internamente através de um circuito no qual você pode cheviar diversos recursos internamente do microcontrolador. Esses recursos como tem aqui com RX e TX eles se referem aos artes são as portas seriais de comunicação desse microcontrolador. O CCP1 é a porta que permite você colocar ali um sinal de PWM com controle de largura de pulso. Outras saídas que nós temos aqui se referem à gravação do PIC que é o PGM o PGD e o PGC. O pino 5 aqui por exemplo ele não tem nenhum outro contato a não ser saída e entrada analógica digitais são pulsos que estão em nível alto 1 ou em nível alto ou em nível baixo 0 representando aqui por 5 volts ou até em torno de 3 2 volts e meio você pode funcionar ou operar com o semicontrolador. Essa porta ela é ligada ao barramento. Agora vamos ver como é que é por dentro dessa porta como exemplo. Aqui por dentro dessa porta nós temos nós temos aqui uma porta que vai permitir com que haja interrupção e com que haja comunicação de entrada e saída. E acima nós podemos ver um transistor FET que permite um pull-up que é um resistor que vai ser ligado ao VCC permitindo com que a entrada do microcontrolador não fique flutuando mas se mantém uma certa tensão ali sendo possível que levar ele a 0 volts. Então você tem uma forma de de ter dentro do microcontrolador uma série de recursos que são chaveados de acordo com a programação que você coloca nele. Como é que funciona isso? É da seguinte forma esse registrador esse está ligado a um pino esse pino ele representa uma das posições formando um bloco de oito registradores então os dados que vem do microcontrolador com oito bits ele vai fazer com que cada um vai ser ligado num conjunto de pinos num ponto de pinos e o que acontece ali? o data boost ele representa uma dessas posições o data boost ele está representando apenas um bit desse barramento de oito byte de um byte então o que acontece nesse ponto é que ele vai ou configurar essa porta ou ele vai fazer com que esses dados saiam para o parte externa do controlador ou eles entrem no controlador e como é que isso é feito? Isso é feito através do controle dos registradores que nós estamos vendo aqui nós temos dois registradores tipo D um aqui que eu estou apontando ele é o registrador que vai permitir a saída de dados então você coloca aqui o dado tá? em um certo instante e no outro instante em que o ciclo de máquina ocorrer ele vai fazer a transferência para fora para parte de fora do microcontrolador quando essa porta for habilitada o buffer de saída na entrada isso já é feito através de um outro registrador o registrador ele vai fazer com que registre a informação que está naquela entrada para que no momento do ciclo de leitura ele possa receber esse dado que está nesse registrador e que vai preencher de uma forma vai ser feita uma leitura no barramento lendo um conjunto de 8 em 8 bytes ou seja de 8 em 8 portas normalmente bom é para a gente ter uma ideia de que dentro de um microcontrolador ele tem uma série de complexidades que você precisa conhecer para poder usufruir dessa característica do microcontrolador em relação aos times dele essa é uma forma que normalmente os engenheiros como a Vanessa ou como as pessoas que estão acostumadas com os circuitos eletrônicos analisarem para poder usufruírem dos melhores benefícios que um microcontrolador desse pode dar mas isso não é requerido normalmente para os projetos comuns para os projetos em que você só quer controlar uma porta ou um ambiente ou seja esse nível de abstração ele é muito baixo para grande parte das aplicações que as pessoas estão fazendo automações hoje com microcontroladores utilizando o IoT agora você também pode entrar num nível realmente mais mais interessante no qual você possa tirar o benefício do rendimento em que máquinas com custo baixo possam te dar por que eu falo isso? porque nós temos aqui outros sistemas microcontrolados como algumas placas de automação usando o ST32 e que são placas excelentes para você fazer automação porém você tem um problema na hora da aquisição desses componentes você tem um número limitado você não consegue ter uma quantidade em larga escala já para você produzir microcontroladores numa certa escala você precisa ter um suprimento de componentes produzir esses circuitos no qual você vai ter essa vazão dessa tecnologia entrando no mercado bom nesse microcontrolador nós também podemos encontrar o que? nós podemos encontrar diversos periféricos dentro dele o microcontrolador ele tem de muitos periféricos no qual cada projeto vai precisar cada projeto pode ser necessário formas de comunicação próximas quando você está fazendo uma IoT nem toda comunicação se dá direto com as nuvens você pode ter integrações no qual você vai se comunicar com outros circuitos para poder fazer trocas de informações ali no campo mais rápido e esses dados de ambos os sensores acumulados e transferidos através de um buffer para um hub ou para um outro sistema que vai levar para você nas nuvens num servidor onde você vai estar armazenando o que está acontecendo por que é interessante você manter um buffer e mandar os dados? porque você vai diminuir o teu consumo de banda o teu consumo de recursos dentro da internet isso é importante porque cada vez mais apesar da da 5G estar entrando apesar da TCP IP com versão 6 está presente está nos assuprindo com números gigantescos de IPs as bandas ainda tem um certo limite de acordo com esses números crescentes que estão acontecendo isso dependendo do lugar isso pode ser uma coisa crítica mas quando você pode usar estratégias de acordo com essas condições podem te ajudar muito a viabilizar projetos que seriam praticamente inviáveis em certas condições bom e por isso você tem uma variedade de portas muito interessantes dentro de um microcontrolador e essas portas podem controlar desde motores como do conhecimento de muitas pessoas e LCDs infravermelhos tem portas de comunicação CAN tem portas de comunicação LIM portas de comunicação USB e tem portas de comunicação de uma variedade muito grande e quando você não tem alguma porta você pode ter adaptadores que vai fazer essa conexão essa comunicação então o IoT ele se dá não só com as nuvens mas com as redes locais também o IoT ele se comunicando e trazendo os dados para que você possa ter o tratamento desses dados análise desses dados já é um ponto fundamental nesse processo de montagem outro ponto aqui que nós estamos vendo são como os circuitos internos de um periférico de comunicação é complicado um periférico de comunicação você precisa entender as entradas de bit a bit a formação de bytes para serialização e a parte física que muitas das vezes quando nós programamos um computador nós passamos longe nós nem sabemos nem nos damos conta do que está ocorrendo ali e esses bits nós podemos perceber que eles são ordenados e organizados de acordo com o protocolo que tem um start bit que você tem um encadeamento dos bits de entrada o bit de paridade e o stop bit que vai fazer com que você tenha um pacote para você transferir você tem ali uma serialização de bits para a rede física entretanto para que isso aconteça de forma adequada você precisa aqui nós temos a porta de transmissão você precisa de uma série de tabelas de conhecer as tabelas dos registradores internos para poder fazer funcionar uma porta adequadamente ainda bem que nós podemos contar com bibliotecas que permitem com que esse trabalho seja muito mais simples entretanto as pessoas na parte da engenharia elas conseguem tirar o melhor proveito quando elas conhecem os registradores e conhecem a forma com que eles funcionam dentro do seu sistema agora outro ponto importante aqui é o tempo o tempo ele é regido dentro com o clock do microcontrolador e esse conhecimento é um conhecimento realmente pesado trabalhoso e é importante dizer isso para que para que muitas pessoas que simplesmente se aventuram a entrar no microcontrolador pique para trabalhar para fazer programas você vai acabar se deparando com uma série de dificuldades que você já não vê no Arduino então esse é um dos motivos do microcontrolador pique ele não ser tão empregado tão usado porque certamente um período para você estudar esse componente seria muito pouco porque realmente há muitos detalhes que você precisa estudar dentro de um data sheet dentro de um dentro desse componente para poder entender cada processo que se dá dentro dele agora é bem verdade que existem ferramentas que facilitam esse trabalho as ferramentas já trazem para você bibliotecas do uso desses componentes dessa parte sem dúvida isso já ajuda muito nesse processo agora simplesmente usar ferramenta sem saber certos detalhes pode colocar em risco operações que são necessárias de você conhecer como respiradores nesse período da COVID nós vemos muitas produções de componentes de equipamentos médicos equipamentos que precisam funcionar em situações críticas e nesse caso você precisa conhecer cada ciclo você precisa contar cada ciclo de máquina e o que está ocorrendo dentro dessa máquina você precisa ter o domínio o controle dessa forma as pessoas de engenharia muitas das vezes preferem trabalhar com um PIC por quê? porque você tem esse controle não só com PIC tem vários outros da Atmel que é muito mais poderoso em muitos casos você tem a linha DSP a linha 18F da Microchip também e você tem muitos fabricantes que trazem excelentes microcontroladores por quê? porque você tem um controle e esse controle é justamente trabalhado passo a passo dentro do microcontrolador e como nós estamos vendo aqui novamente nós estamos com a parte da arquitetura Harvard essa arquitetura ela vai fazer com que você entenda um pouco como se dá o funcionamento dela o funcionamento dela se dá devido a principal característica de aproveitar o desempenho justamente se desempenha melhorado porque ela pode fazer realmente dois trabalhos ao mesmo tempo um que é no barramento de dados e outro que é no barramento de endereço sendo dessa forma o PiperLine que esse microcontrolador permite é com que você faça ao mesmo tempo que execute os dados de um lado você também está fazendo a busca das instruções do outro e com isso você ganha uma grande você tem uma chance de grande performance nesse processo bom aqui nós temos o clock que mostra tem essa ideia de mostrar esse PiperLine que acontece onde você tem duas interações em cada instante onde você está tendo a execução do processo um e já está fazendo a busca do processo dois sim aqui nós temos um esquema elétrico do microcontrolador como é que seria a parte da placa e do desenvolvimento deles aqui um exemplo de firmware como é trabalhado e as redes de computadores nós temos aqui uma série de contribuições que a rede tem trazido para as pessoas que vai desde as ligações dos equipamentos entre as pessoas e das pessoas entre as coisas e as coisas com as máquinas de modo em que a rede ela dentro dentro do aspecto geral nós podemos ter a PAN que é a Personal Area Networks onde você tem uma área pessoal de comunicação ou seja dados que você pode trafegar próximos como redes próximas uma da outra a rede LAN que você já tem uma amplitude dentro de uma de um escritório dentro de um andar de um prédio ou dentro de um prédio a MAN que você pode trabalhar dentro de uma área metropolitana num campus a LAN que vai justamente ser a internet que você vai ligar mundialmente as coisas aqui o servidor ele pode existir uma rede de comunicação sem a característica cliente servidor bom dentro do aspecto da internet não sempre haverá um cliente servidor porque um vai estar prestando serviço e o outro vai estar consumindo esse serviço aqui nós temos as camadas como é que os dados são transferidos de um ponto para o outro os dados são formados pelas aplicações essas aplicações eles enviam para o protocolo TCP IP esses dados eles são encapsulados na camada de transporte no qual eles fazem através da segmentação ele junta com o cabeçalho TCP e manda para a próxima camada a próxima camada é a camada de rede no qual é formado um novo um novo envelopamento no qual ele verifica o CRC ele faz uma série de ajustes ali naqueles dados empacotados conectando com o IP é o endereço dessa máquina e daí ele passa para como preload para a camada de baixo é a camada de enlace essa camada de enlace que é a forma com que ele vai manter esses dados conectados e ativos no percurso que ele está fazendo o roteamento e a próxima camada é a camada física no qual é feita a seriação dos dados em BPS o qual os dados é transmitido serialmente nesse ponto nós temos aqui um link de comunicação como ele é feito o Rust-A se comunicando com o Rust-B ele vai passar pelo pelo ROT e através de que? como é que ele vai fazer isso? ele vai fazer com que a aplicação mande os dados para a camada de transporte da camada de transporte vai para a camada IP da camada IP ele tem a formação do enlace na camada enlace e aí é passado pela parte física no qual vai se dar o tráfego pela internet no qual você vai ter a cada encontro no novo ROT ele vai ter ali a verificação do IP dessa forma ele vai conseguir rotear esse dado até o outro roteador de forma simples ligada aqui os protocolos principais que nós temos é o TCP IP o MQTT que é um protocolo bem mais leve do que o TCP IP que tem sido também bastante usado está começando a ser mais usado ainda na na transmissão dos dados IoT por ser muito mais leve e ser um protocolo robusto para condições diversas o qual você já tem ele operando em satélites em condições difíceis e você já tem aqui muitas pessoas fazendo essa conexão com os hubs que nós temos aí que as grandes empresas têm colocado à disposição o CAN que é uma rede de alta velocidade mais usada para local normalmente muito usada em carros em veículos e temos aqui o LIM também que é uma rede de baixa velocidade local que também tem ainda encontrado caminho e empregabilidade entre os microcontroladores aqui nós temos dois módulos simples um sem fio e outro através de fio no qual quando não há a disposição desses periféricos no microcontrolador você pode empregar módulos à parte e dar características que o microcontrolador não tem na internet das coisas nós podemos entender aqui que nós podemos entender como que ela se deu onde Merck Weizen em 1991 ele propôs o conceito de computação umbinqua ou computação prevasiva o que quer dizer isso? quer dizer que a computação ela estaria presente em todos os lugares nesse novo paradigma a pessoa conviveria com computadores embutidos nos ambientes e a forma de forma inteligente agindo e reagindo ao que acontece ao seu redor então isso foi em 1991 já em 1999 Kevin Aston ele durante uma palestra para Product Gamble cita Mark Weizen e diz que esta ideia revolucionária tornará as coisas conectadas tornará as coisas conectadas à internet cunhando um novo termo a internet das coisas e grandes mercados e mercados gigantescos da IoT tem surgido como nós temos visto isso graças a que? graças às evoluções essas evoluções elas têm acontecido em todos os setores que estão cercando a internet das coisas nós temos a evolução dos microcontroladores dos sensores e atuadores a evolução das redes de computadores fibras ópticas wireless 4G 5G e passando de PV4 para IPv6 permitindo o endereçamento de bilhões de dispositivos evolução da ciência de dados big data inteligência artificial biblioteca e frameworks para análise de dados a evolução da computação nas nuvens através da infraestrutura infraestrutura de serviços a plataforma de serviços e temos as plataformas também de serviços que tem sido colocado à disposição para a IoT especificamente e a evolução de APIs para a IoT através de serviços disponibilizados por plataformas de grandes empresas de tecnologia acessibilidade e disponibilidade de recursos com baixo custo para se colocar as coisas na internet então todos esses elementos tem feito com que nesse instante fique muito mais fácil você trabalhar na produção de novos componentes você utilizando um módulo pronto um módulo já desenhado para que você possa automatizar o seu processo é muito mais interessante do que muitas das vezes você entrar num caminho que você pode não conseguir realizar o que você está querendo realizar então colocar ter entendimento da hora de usar um microcontrolador PIC a maturidade que você tem no teu projeto para você poder usar um controlador que seja adequado ao projeto é muito interessante você parar e pensar refletir bem e começar a fazer isso através de módulos e aqui nós temos algumas empresas que já estão disponibilizando essas plataformas como a Amazon como a Bosch como a LG como a Google Cloud e Watson da IBM nós também temos a Nasuri a Oracle e temos aqui diversas empresas que têm feito todo o esforço para que as pessoas tenham facilidade por quê? porque não há mais o que esperar nesse momento a tecnologia já está disponível e outra coisa nesse momento você já está fazendo com que a customização das coisas chegue a um nível no qual você pode fazer projetos muitas das vezes para um número pequeno de pessoas que as grandes empresas não conseguem alcançar você consegue ouvir perceber novas condições de mercado no qual muitas empresas não vão conseguir atender e esse é um momento para muitas pessoas aproveitarem essa tecnologia bom a tecnologia de realidade virtual ela se dá que nós estamos conversando aqui é sobre a plataforma Unity 3D então estou trazendo aqui o que é a plataforma que a Unity construiu que a Unity montou para o desenvolvimento de realidades virtuais e jogos e uma série de outras atividades sérios games e realidade aumentada tem uma série de coisas que você pode fazer através dessa plataforma essa plataforma você tem aqui uma região que é hierarquia onde você tem a hierarquia dos componentes onde você consegue montar e visualizar o teu asset que você coloca em cena e os assets em cena você consegue visualizar aqui embaixo onde você tem os assets e dos assets você coloca ele no jogo e a partir disso você começa a programá-lo como? você clicando nele você vai entrar dentro das atividades das propriedades que permite você fazer tanto alterações alterações que você pode fazer sobre as características que já estão programadas sobre ele assim como você pode inserir incluir novas características como script que vai dar vida ao jogo que vai fazer com que o jogo interaja ou que a realidade virtual interaja ou com que o óculos rift possa fazer com que você tenha a sua visualização daquele ambiente sendo reproduzido de forma estéreo através do óculos dando a sensação de maior imersão dentro desse ambiente então isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui eu tenho um exemplo de um cenário que eu montei com o uso do Unity e com imagens ortográficas tiradas com resolução de 35 centímetros por pixel e com essa imagem ela era uma imagem plana e através dos dados de altimetria eu consegui variar e trangular essa malha fazendo com que a imagem fosse redesenhada printada pixel a pixel dentro desse plano esse plano que nós estamos vendo aqui ele foi desenhado seria na escala real com 35 mil metros quadrados 35 35 milhões de metros quadrados essa área é uma área de Burkutu feito para para Vale do Rio Doce e ali você tem o uso da realidade virtual em rede com outras pessoas para poder ver o ambiente em qual você estava inserido aqui eu tenho um personagem que está navegando ali no helicóptero e nisso que eu estou com óculos eu conseguia olhar a cabeça e olhar toda a viagem que estava sendo feita por cima do ambiente como a gente já conhece mas isso é coisas que nós podemos fazer e que já já conseguimos construir agora precisamos dar um passo a frente usar essa realidade virtual para interagir com as coisas nesse ambiente também permite com que eu integre o Vcode através do Vcode eu posso programar esses scripts e daí dar vida aos sistemas aqui nós temos uma nova uma nova interface feita uma nova plataforma criada pela Unity no qual vai permitir você trabalhar justamente com a realidade virtual com a realidade aumentada de de forma prática de uma forma que antes você não se fazia era um pouco mais custoso era um pouco mais difícil porque você dependia de muitas bibliotecas para poder fazer essa integração e esse é um novo sistema que motiva bastante esse tipo de trabalho aqui nós temos uma outra condição também que a plataforma permite que é a programação para mobiles e isso também é uma atividade muito interessante aqui nós temos a integração com a internet das coisas com a realidade virtual qual é a metodologia para fazer isso esse projeto ele pretende ser feito mas para isso ele precisa viabilizar o emprego de programações em camadas para ambientes microprocessados sem causar impacto ao desempenho da máquina então como é que eu posso fazer isso para que isso serve isso serve para permitir adaptações mais dinâmicas permitindo a utilização de linguagens zumbínquas em todo o projeto para manter uma coesão nos diversos ambientes e entre as pessoas além de facilitar a modularidade e facilidade nas migrações o começo o começo desse trabalho ele é uma pesquisa uma pesquisa de tecnologia em colaboração com pesquisadores no campo da cognição humana e da TIA de modo que a realização dos experimentos sejam realizados com segurança e ética a pesquisa bibliográfica e entrevista com pesquisadores do campo da cognição humana sobre o uso da internet com a realidade virtual voltada para a TIA para maior assertibilidade nos objetivos e formulação das hipóteses o método Lean como filosofia para uma filosofia enxuta para acompanhar o desenvolvimento e facilitar as mudanças quando for necessário pivotar para outras hipóteses com base no resultado que vai sendo obtido ou continuar o desenvolvimento com a tecnologia escolhida porque pode ser necessário você adaptar de acordo com as mudanças que você vai observando dentro desse trabalho de pesquisa na forma na forma de blocos que permitam avançar os testes e fazer essas análises para cada para cada hipótese que está sendo levantada inicialmente como também abrir o espaço para muitos outros trabalhos que possam ser feitos a partir daí bom integrando a realidade virtual com a IoT por quê porque não é fácil muitas das vezes encarar uma pessoa quanto mais quando isso não for o nosso forte e dessa forma a realidade virtual poderá gerar um ambiente diferenciado onde se possa encontrar possa encarar o mundo real através de um brinquedo ou outro objeto ou outro objeto que interaja com a realidade virtual que se permita conversar com outra pessoa mesmo que seja um desconhecido Oi Sérgio boa noite Oi Oi vamos entrar para as perguntas devido ao horário mas está muito interessante a palestra vamos entrar para as perguntas vamos entrar para as perguntas temos vários comentários várias perguntas e também está rolando muito comentário aqui que eu sou do grupo de engenharia e estão te elogiando para caramba então foi muito legal a palestra vamos para a primeira pergunta da Luana Santana que ela falou Sérgio o que você aconselharia para quem está começando a estudar a IoT bom depende de qual área ela é se ela for da área de programação eu acho muito interessante ela já começar com com a simulação como é que é isso a simulação existe alguns programas normalmente essas plataformas que tem nos fornecedores e tem um programa muito interessante que é o Isis da Proteus no qual você pode colocar ali montar um circuito alguma coisa de inteligência de IoT que você já tenha pronto esse é o primeiro passo você monta o circuito ou já busca um circuito pronto ali de simulação no qual você pode simular programas ali dentro e o próprio microcontrolador você pode mudar o controlador mudar o fabricante do controlador então você tem arduínos você tem uma série de plataformas prontas sem você precisar gastar e você já vai conhecer a programação já vai conhecer o microcontrolador e não é só isso você também vai poder baixar do fabricante como a microchip o programa para você desenvolver o programa gerar o código executável o o o o o programa que você já vai fazer com que o opcode né que você vai poder carregar dentro dessas plataformas de simulação isso é interessante por quê? porque ela permite criar uma porta virtual olha olha a porta virtual é interessante porque ela permite você se comunicar com outro programa dentro da sua máquina olha só ali você pode estar trabalhando com com Unity com C ou com qualquer uma outra coisa ou com outro servidor ali com o próprio servidor que você vai estar usando você pode fazer os testes tá e você vai poder transmitir isso com o celular para alguma outra coisa através da rede é muito legal porque é um bom início que você não gasta não gasta o tempo montando o circuito comprando peças fazendo uma série de coisas você tem a certeza pronto olha só aí sim você parte para investir em alguma coisa ou fazer uma trazer essa ideia para alguém que queira investir nessa ideia e pronto você já está com uma ideia legal agora outra pergunta do Daniel Neves que a Fernanda vai ler para a gente Daniel pergunta então em relação a Arduino o microcontrolador PIC permite maior controle maior performance e menor custo bom e essa e qual é a pergunta se isso ele está perguntando se realmente permite maior controle mais performance se o custo é menor entendi então essa pergunta também é capciosa porque ela depende você tem aí uma quantidade de microcontroladores no mercado bem grande então se você comparar um Arduino muitas das vezes com certos controladores o Arduino vai ganhar de de muito da mesma forma se você escolher um microcontrolador performático vai deixar o Arduino lá atrás então não é justo fazer essa comparação dessa forma a questão toda é que realmente você pode ter mais controle mas se você conhece o Arduino você sabe que o Arduino ele é feito com microcontrolador com Atmel e ali dentro ele também é fabricado pela Microchip que comprou a questão do a fábrica da Atmel então dessa forma se você é um engenheiro e conhece o microcontrolador você vai poder trabalhar ele da forma que você quiser você não está preso às bibliotecas que ali existem você só precisa pegar o datasheet do microcontrolador e trabalhar em cima dele e dessa forma é que você consegue trabalhar realmente o controle conhecer os registradores e tirar as performances que você tem agora um controlador da Atmel ele normalmente tem um desempenho muito bom e é muito melhor do que esses picos que a gente tem aqui menores só que o que acontece acontece a questão do custo então o que é performance o que é qualidade vai depender do resultado que você quer como projeto entende o resultado final é o que interessa o que interessa é você atender o cliente é você atender as expectativas que estão em jogo as pessoas elas estão no centro e é esse ponto que a gente sempre está balizando ao invés de comparar simplesmente o grande performance eu preciso saber o que atende o que atende é fundamental esse é o melhor a Jéssica Coelho perguntou Sérgio você acredita que a tecnologia seja uma ponte fundamental para expandir e explorar a inclusão olha essa é uma é uma colocação interessante a inclusão eu acho que ela não deveria depender de nada porque a inclusão está no coração da gente da gente abraçar da gente amar da gente reconhecer a necessidade do outro agora quando a gente pode transformar isso através do nosso trabalho e apresentar isso para pessoas que precisam dessa ajuda sem dúvida esse reconhecimento de outras pessoas de também quererem participar disso isso pode ser uma corrente muito boa tanto na questão humana de ver pessoas fazendo bem para outras isso só por si só já é uma coisa de alto valor também tem outro aspecto o aspecto de você trazer tecnologias que uma pessoa que muitas das vezes não consegue falar por exemplo uma pessoa que não tem voz e você através nossa nós estamos entrando no transumanismo no que você vai poder usar parte dessa tecnologia para poder transmitir uma comunicação com outro ser humano isso é incrível isso sem dúvida vai trazer muita inclusão tanto para isso e para esse caso agora nós estamos falando de pessoas que não tem uma perna e ela consegue competir com as outras hoje em dia uma pessoa não tem o braço e consegue comer abraçar abraçar amar e porque você tem uma prótese que permite você fazer muitos movimentos então a tecnologia sem dúvida ela vai colaborar e muito para a inclusão das pessoas Sérgio a Jéssica pergunta como que está o mercado de trabalho para quem tem interesse em atuar profissionalmente nessa área algumas dicas para quem tem interesse em concorrer uma vaga Olha é uma atividade um pouco cruel mas é muito crescente por que cruel? por causa das expectativas as pessoas normalmente geram muitas expectativas e simplesmente acham que vai ter um produto a capacidade de formular um produto porque o que a empresa está querendo está precisando muito é de uma pessoa que já chega capaz de fazer um produto para dentro dela por que? porque é uma tecnologia tão nova no sentido de integração por exemplo você tem aí o pessoal de engenharia que conhece muito de microcontroladores conhece de cargas estáticas conhece de potência conhece de tudo isso muito bom do outro lado você tem o pessoal da ciência da computação como a Fernanda que conhece aí a parte dos hubs dos servidores das redes dos protocolos dos servidores e tudo mais agora juntar esses dois mundos não é fácil por que? porque muitas das vezes há uma fala uma linguagem diferente e para se conectar há necessidade da pessoa que está entrando nesse mercado de conseguir falar as duas línguas de conhecer o mundo físico para poder interpretar aquilo que se quer fazer junto com aquela parte toda de realizar isso de montar um hub dentro de um cloud da Microsoft da Google de montar um hub dentro da Azure então quer dizer configurar esses sistemas eles facilitaram muito mas é preciso treinar o que eu aconselho é entrar numa plataforma dessa conhecer estudar essa plataforma depois mas só depois de você fazer umas experiências antes em casa com os componentes conhecendo isso agora eu vou te falar se você conseguir romper essa barreira o mercado ele sem dúvida pode sorrir muito para você e certamente muitos empresários vão ficar muito felizes em te contratar porque você vai ser pessoas que vão trazer resultado e essas empresas vão trazer resultados para você é um mercado que você tem tido investimento muito vultuoso muito grande de grandes empresas e é um mercado que muitas pessoas não se perceberam ainda mas ele é muito poderoso e crescente pujante por quê? porque nós temos aí um crescimento da ordem de trilhões de dólares envolvida nele a previsão agora para 2025 é em torno disso se você for procurar o estatístico por exemplo você vai ver números fabulosos em relação a isso então pode pode investir porque é o terceiro nicho de investimento que você está tendo no mercado hoje agora nós teremos que encerrar a palestra devido ao horário mas eu quero agradecer pela sua apresentação muito obrigada pela sua disponibilidade e eu passo as considerações finais para o Sérgio e para depois para a Fernanda olha foi um prazer muito grande ter esse momento aqui com vocês apesar de todo o meu nervosismo me perdoe toda toda essa carga emotiva aí para fazer isso mas eu procurei trazer uma ideia para vocês de participação desse projeto também dessa ideia de incluir outras pessoas de não só usar a tecnologia a nosso favor mas a favor dos outros também então eu fico muito feliz por causa desse evento estar existindo esse evento que acontece aqui com o pessoal da Uva e que envolve as pessoas que estão assistindo e essa comunidade é a junção de todos nós muito obrigado obrigada a todos pessoal quem perguntou sobre a Redbone aqui embaixo tem o link do Instagram é só ir lá acompanhar que tem período de inscrição você pode se inscrever para participar entendeu e é super fácil a equipe é muito legal quem quiser participar só olha o Instagram e acompanhar Exatamente nós disponibilizamos agora o LinkedIn do Sérgio aqui na tela já tínhamos colocado no comentário mas para quem não pegou e amanhã nós teremos uma palestra do Igor Moretti sobre segurança da informação às nove e meia da manhã então quem quiser já se inscreve já garante a sua presença e muito obrigada a todos pela pela presença e iremos encerrar a palestra e iremos vamos e iremos iremos e iremos e Obrigado.